Agora, Jussara, falando em tempo, teve gente que perdeu o tempo e acabou ficando de fora da foto família do G20. Nós estávamos ali no laço, atentos, pegamos o flagra, mas teve gente que não saiu na foto. O que aconteceu, Jussara? É isso, Yuri. Essa foto de família, como são chamadas esses registros com todos os líderes internacionais nesses fóruns, ficou sem a presença de Joe Biden, presidente americano, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. E aí eu vou te contar aqui. Primeiro que fica, Trudeau e Biden estavam numa reunião bilateral. Então eles estavam tendo uma conversa ali em separado e teriam se atrasado para essa foto, para esse registro. Depois eles até foram vistos ali próximo, ali no finalzinho. A primeira-ministra italiana também chegou no final. Quem estava lá pertinho disse que viu a hora que ela chegou, mas aí a foto já estava se encerrando. O que disseram é que os outros não esperaram os três que acabaram ficando para trás. Mas aí tem aquilo também. Foi que aí a apuração vai nos dizer isso lá na frente se a gente conseguir tantos detalhes. Mas o fato é o seguinte, foi um atraso involuntário ou foi um atraso providencial, provocado? Tudo isso fica ali aqui nos bastidores, na diplomacia, é feito de gestos e acabou o Joe Biden ficando de fora dessa foto. Também não sei, hoje eu estava conversando agora com um diplomata e ele falou, a gente não sabe nem se foi por causa do sol que ele não quis aparecer. Enfim, mas é um registro ali dessas três ausências. Mas, para o Brasil, essa foto está sendo muito celebrada. E vou te contar por quê. Porque nas duas últimas edições do G20, na Indonésia e da Índia, diante de tantos conflitos, tantas divergências dentro desse grupo, essa foto não ocorreu. Então, o Brasil, que está nessa presidência agora, considera esse registro, ainda com essas três ausências, uma vitória, sim, de que o Brasil fez uma boa presidência e está caminhando para um texto de consenso. Ainda que os debates seguem ocorrendo aqui, está ocorrendo agora um debate sobre reforma da governança global, pode ter ainda alguma outra divergência, a gente está nessa expectativa. Os Sherpas, os negociadores, fecharam esse texto, como nós estamos trazendo aqui ao longo dessa reunião. Mas, claro, a gente está vivendo um período de conflito, a questão da Rússia e da Ucrânia, qualquer movimento lá pode impactar, sim, aqui nessa declaração final. E a gente está acompanhando tudo aqui para você. Agora, Yuri, só mais um detalhe. Eu falei que o presidente americano, Joe Biden, chegou atrasado. Ele chegou atrasado para a foto, mas já deixou aqui a reunião do G20. O comboio dele saiu aqui, foram flagrados por parte da imprensa, o comboio dele saindo. Confirmei com fontes que ele já deixou aqui o fórum, foi ter um compromisso. À noite, como eu disse aqui, tem um jantar que os líderes são esperados pelo presidente Lula e a primeira-dama, Jair da Silva. Obrigado mais uma vez, Jussara Soares, com os detalhes da foto. Família, a gente até tinha exibido ali imagens do Biden ao vivo depois da foto, só não tínhamos a informação de que ele não tinha ido para a foto.